Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Snake Rivals Esse joguinho que vocês gostaram demais da primeira partida, deixaram muitos likes e me incentivaram a trazer mais um vídeo Joguei bastante, liberei algumas skins maneironas e mano, olha isso, liberei essa daqui do patão maneirão Mano, olha que patinho engraçado velho, essa do patão maneirão, essa daqui também desse peixe velho, que peixe esquisito velho E essa do peixão, mas tem muitas, mas muitas outras skins para liberar ainda Vamos selecionar essa do pato, bora voltar, bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora lá, bora escolher o modo clássico e bora escolher um imã e bora jogar Beleza, comecei aqui no mapa do deserto velho, vamos pegando aqui todas as migalhinhas, todas as maçãs Para a gente crescer e ficar gigantão Vou ficar meio do lado dessa bolotinha aqui, porque quando acabar meu imã eu vou pegar ela Vamos lá, pega ela, boa Cara, eu não gosto muito dessa bolota de fogo, mas vamos jogar Boa Eliminou, eliminei de novo Pega, beleza Vamos tentar pegar mais uma bolotinha, caraca velho, tá lotado essas bolotinhas E é mais um imã velho, esses imãs são muito bons Ó, tô com quase mil pontos já Caraca velho, tá lotado de bolotinha que dá item, caraca Vou ficar sempre perto delas Outra aqui, já pega aqui, boa A explosão, beleza, boa Outra aqui, caraca velho, tá lotado Tá, peguei essa bolotona, essa bolotona aqui velho Se você acertar na cabeça da outra minhoca você consegue eliminar ela Mas eu vou jogar porque eu quero pegar essa bolotinha aqui Pega fantasminha, não gosto muito dessa fantasminha não No começo é bom a gente pegar o imã Porque o imã, velho, faz você pegar um monte de maçã e crescer rapidão Já pega aqui outra bolotinha, velho Vamos tentar achar alguma minhoca pra tentar eliminar ela Velho, tá vazio o mapa, cadê galera? Aqui Eliminei Vocês viram o que aconteceu? Eu consegui dar headshot com as bolotinhas de fogo, velho Cuidado Dando headshot você elimina Boa demais, velho Peguei outro imã Vamos crescendo e já tô com quase dois mil pontos Caminha minhoca com cara de pato Pega aqui também, peguei um item bom, beleza Boa Vamos correr, vamos pegar essa outra bolotinha Peguei o fantasminha Com o fantasminha dá pra gente sair correndo igual uns loucos Se eu tentar eliminar essa gigantona aqui, velho Melhor não Vira, cuidado, caraca Caraca, velho, que cobra maneirona Deixa eu pegar outro, beleza Outra bolota Deixa eu tentar dar headshot Tá, acertei Mas não dei headshot Não, velho Bati no cacto Que besta Vamos voltar Fazer o que, velho Bati no cacto Bestão Mano, eu bati no cacto Cacto Eliminei, boa Caraca, o cara adora pra muito de cerveja Tá bom que esse mapa aqui é cheio Caraca, morreu aqui, velho Esse mapa aqui é cheio de bolotinha Ele vem aqui e já pega outra Boa Mano, mas também tá cheio de bolotinha Essas bombas aqui de fogo Que eu não gosto muito, não Boa, pega Beleza Acertei Eliminei ainda Caraca, velho 260 pontos Bora pegar mais uma bolotinha aqui Caraca, velho Boa Outra bola Eliminei Boa demais, galera 375 pontos Ó, a dificuldade desse jogo É que ele é um pouco difícil de De controlar a minhoquinha, velho Não é tão fácil assim controlar a minhoca Só que cada dia a gente vai se aperfeiçoando mais E no final a gente fica bom no joguinho Vamos esperar acabar Ô, caraca Peguei antes Cuidado, cara Morreu, besta Bateu na minhocona Bora pegar aqui Boa Velho, olha o tamanho daquela minhoca 660 pontos Morreu lá Morreu gigantesco Nossa, ele me deu um monte de Melancia, velho Ó, cadê o hit shot? Boa, consegui tirar um pouquinho de massa dele Mas morreu aqui gigantesco Eliminei os dois Boa demais Eliminei os dois E tô com quase mil pontos Vamos lá Eliminei outro O pessoal bateu em mim Boa 880 pontos É, Eliminei Mano, eu tô ficando bom nesse joguinho Não, mano Morri Caraca, velho Calma Vamos jogar mais uma partida Só que agora a gente vai mudar Pra jogar com a nossa Nosso peixão maneirão Selecionou e bora jogar Ó, eu gosto desse mapa de gelo Bora jogar com o nosso peixão maneirão Pega a bolotinha De novo, cara Essa bolota de fogo aqui Não é tão massa Nossa Quase Achei que eu tinha dado hit shot Não dei Vamos lá Mano, mas tem uma Ó, tem uma cobra de quase 16 mil pontos Velho Gigantesca Fantasminha Fantasminha Dá pra gente correr Sem perder massa Quando ele acabar A gente pega Essa bolotinha aqui Bora Peguei Outro fantasminha Que chato, cara Não gosto muito desse fantasminha É bom pra correr de outra cobra Mas ficar igual um tonto no mapa Não é massa 300 pontos Quando que eu vou conseguir chegar A 5 mil pontos, velho Nunca consegui Acho que meu recorde foi 2.500 pontos Velho É difícil, mano Pegou Boa Esse aqui é um pouquinho melhor Tá, mas não pega muito, né O melhor é o ímã disparado Velho O ímã é muito bom Você sai pegando um monte de maçã E cresce rapidão Morreu gigantesca Pega toda a massa dela Boa Morreu outra Meu Deus do céu, velho Cuidado Cuidado Tô meio cercado Tô meio cercado aqui Boa Quase mil pontos Mil pontos Boa demais Ó o primeiro lugar Tá gigantesco Eliminei Não Ela era muito grande Mas eu consegui dar headshot Nela Consegui dar headshot Só que eu não Eliminei Cuidado, velho Quase 1135 pontos Tô grandinho Ó o bestão bateu ali Pega a bolotinha É o ímã Boa, cara Fazia tempo que eu não pegava o ímã Vou tentar chegar a 2000 pontos com esse ímã Maneirão Boa demais Calma, não quero pegar agora Espera acabar o meu ímã Que eu pego Não, daqui não vale nada Vou pegar outra Boa Esse aqui é bom 1888 pontos Gigantesco, velho Vou pegar mais uma bolotinha Essa Vamos pegar mais outra Ímã, ímã, ímã Vamos crescer Vamos crescer no monte, velho Caraca 2300 pontos Daqui a pouco Eu tô chegando No meu record Só não vacilar E morrer, né Abut Cuidado Meu Deus, velho Quanto maior você fica Mais gente Tenta te eliminar A gente fica espertão Bem de boa aqui É só não vacilar Nossa Eu tô botando o meu gigantesco Morreu uma gigantona lá Pega toda a massa dela Nossa Acertei em mim mesmo Que besta Não sabia que dava Joguei a bolota de fogo Em mim mesmo Parabéns, Abut Seu bestão Só sei que eu já tô Em quinto lugar Com 3000 pontos Caraca Aqui Foi Consegui Boa Nossa Velho Vou pegar muita massa Vamos lá Que isso Que isso, cara Me deu um headshot Nossa Acertei em mim mesmo Velho Que besta Cuidado Esquece Tá pra acertar em mim mesmo Tô em quarto lugar Com 3425 pontos Ó Tô maior que esse É minha aqui O dado, cara Olha o tamanho do Fantasmin Que legal Gigantesco, velho Segundo lugar Na partida, velho Muito gigantesco 4 mil pontos O primeiro lugar Tem 15 mil pontos Bateu o bestão Pega a massa dele Beleza Tô em segundo lugar Velho Com 4135 pontos Mano Esse peixe monstro Velho É um monstro É isso Gigantesco ainda Moça tem três Pega uma Boa Essa aqui é Em primeiro lugar Caraca, velho Consegui chegar em primeiro lugar Olha isso Caraca, velho Consegui chegar Em primeiro lugar Pegar mais uma Que massa Mais uma Cuidado Vou crescer mais ainda Consegui o imã Que legal Que legal, velho Primeiro lugar 5 mil pontos Galera Seguinte Se você Assistiu O vídeo Até aqui Viu Chegar aí Em primeiro lugar Com 5 mil pontos Comenta Aí embaixo Nos comentários Monstrão Líder Por quê? Porque eu estou Com esse peixe Monstrão Líder Da partida Com 5 mil pontos Então comenta Em baixo Comentários Monstrão Líder Beleza? Vamos continuando Olha também Essa minhoca Está em quinto lugar O Edinaldo Vou tentar Eliminar O Edinaldo Vou tentar Eliminar O Boa Sorte Aqui Não, velho Eu acertei Primeiro Que chato Jogo bugado Não, velho Galera Consegui chegar Em primeiro lugar Com 5 mil pontos Fui tentar Eliminar O Gigantesco Que devia ser O terceiro Quarto lugar E vacilei E morri Se você gostou Da partida Não se esqueça De deixar o like Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Muito obrigado Por assistir E aquele abraço Valeu E tchau